Glórias a Deus nas alturas e bênção pra nós aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, no início do dia, para adorarmos ao nosso Deus, para falar com Ele, para sermos abençoados. E com certeza o Senhor está nos ouvindo e há de nos responder. Graça e paz, amados em Cristo Jesus, povo bonito, lavado, remido, preparado e ungido e prontos pra morar nos céus. Louvemos a Deus mais uma vez, porque Ele é maravilhoso, Ele é o poderoso, Ele é o que nos ama, que nos deu vida, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos colocou em terra firmes. Este é o Deus que nós adoramos e servimos, o verdadeiro e poderoso Deus. Deus não existe causas que o nosso Deus não possa resolver. Ele é tudo e pra todos o Deus verdadeiro. Bom dia, Carol Mello e bom dia, José Vilma, que já chegaram pra orar comigo. Eu agradeço a Deus pela vida de todas essas pessoas que vêm. Mas, madrugada, falar contigo, ó Pai, Tu és um Deus soberano, a quem nós vendemos o louvor. A quem nós acreditamos e buscamos, porque a Tua Palavra nos garante. Se nós buscarmos com fé, crendo, nós receberemos. E Tu dizes, na Tua Palavra, que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Bom dia, Mari Neide. Glória a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, esteja do nosso lado nessa madrugada, nos abençoando, resolvendo os nossos problemas e nos guardando de todo o mal e perigo. A jornada é longa, mas, estando do lado do Senhor, nós marchamos em direção ao arrebatamento e, com certeza, chegaremos lá, em nome de Jesus. Se não chegarmos, Ele nos recolhe antes. Mas que nós vamos estar na presença dos senhores, com certeza estaremos. Bom dia, Lourdes Cardoso e bom dia, Ivanilde. Glória a Deus. Quem mais está chegando pra orar comigo? Compartilhe aí, meus amados, a live. Convide as pessoas aí. Vamos trabalhar pra Jesus enquanto é tempo. A Palavra de Deus diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e nós não podemos trabalhar. Então, vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando de pregarmos a Palavra de Deus. De anunciar o Evangelho e de pôr todo mundo e prega o Evangelho pra toda criatura. Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aqueles que creem na palavra, aqueles que creem na palavra, aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitam, aqueles que são batizados, serão salvos. Porém, quem não crer terá condenação. E a condenação é passar eternidade junto com o diabo e seus anjos no inferno, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga e muitos são os que estão indo em passos largos nessa direção. Lamento esses acontecimentos, mas infelizmente nós pregamos e as pessoas duvidam do poder de Deus, não acreditam no poder de Deus. Eu fico tão angustiado quando eu prego pra uma pessoa e ela às vezes nem deixa você falar, você fala uma palavra, ela quer falar dez, elas querem ter razão, elas querem estar certas, elas vêm com argumentos que não é cabível à Palavra de Deus. Infelizmente são muitos que estão dessa maneira. A Palavra de Deus diz que o Deus desse século, o diabo, fechou a mente dessas pessoas pra que elas ouvindo não entendam, pra que elas vendo não conheçam, não vejam. Enfim, estão com a mente caracterizada, queimada, pra não ver a glória de Deus, pra não entender a necessidade de aceitar a Jesus. Às vezes você prega pra uma pessoa que não aceitou Jesus, que não foi batizada e as pessoas falam, não, é claro que eu acredito em Jesus. É caro que Jesus é o Filho de Deus, é caro. Eita, eu conheço Jesus, eu oro, eu peço. Ei, a Palavra de Deus diz que não adianta nada você dizer que conhece Jesus. Mas se você não fizer a vontade do Senhor, infelizmente você não tem parte com Ele. Deixa eu ver aqui um recado que estão me passando aqui. Sumiu, apareceu, aonde? Paulo voltou pro hospital ontem por ele ter convulsão. Vamos continuar orando pelo Paulo, queridos. Deus, mas Ele com certeza já está curado, em nome de Jesus. O nosso Deus é maior do que esses problemas. O nosso Deus é poderoso. Então, não existe algo que o nosso Deus não possa fazer, porque Deus é puro e verdadeiro. Deixa eu ver aqui no celular de monitoramento, quem já está conectado. A José Vilma, eu já dei as boas-vindas pra ela. A Carol Nelo, a Mari Neide, a Lourdes Cardoso, a Gislaine, a Heloísa. Oi, Heloísa, bom dia, minha lindoquinha. Beijou, beijou, beijou. A Lourdes Cardoso, tem mais que já chegou aqui. A Ivanilde, a Ivanilde, a minha irmã Tereza. Glória a Deus. A minha irmã Tereza está pedindo pra orar por ela, que ela está mal da coluna. Isso é doença de velho. Eu nem falo, porque quando o meu nervo ciático começa a queimar aqui, eu passo a noite inteira rolando na cama de dor e o trem não passa, não parou. Dor infernal é a tal de nervo ciático inframado. E o pior é que remédio nenhum cura. Eita, nós. Mas um dia nós vamos estar perfeitos na presença de Deus, lá na glória celestial. A palavra de Deus diz que lá não tem dor, não tem luta, não tem provação, não tem sofrimento, não tem doença. O próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas e nós vamos sorrir eternamente. Oremos pela Gabriele, pela Bruna pra Priscila, pro Daniel e pro Pito, pra Raíssa, pra Denise, pro Frávio, pro Fravinho, pra Iracema, pro Chicão, pro Beto, pra Marô, pra Roberta, pra Mariana, pro Ivinho, pro Tiva, pra Benda, pra Denise, pro Toninho, pra Urita, pro Careca, pro Pastor Jaime. Eu vi o Pastor Jaime aqui, parece que eu tinha visto ali. Vamos orar pra Mara, cadê onde que eu parei? Vamos orar pro Joaquim, pra Adália, pro Paulo. O Paulo voltou pro hospital, queridos, vamos orar pra ele. Intensifique sua oração por ele aí, que ele vai voltar pra casa, em nome de Jesus. Pra Jaci, vamos orar pra Isaura, pro Alex, pra Michele, pro Prácido. Bom dia, meu capitão. Vamos orar pra Cláudia, pra Dayane, pra Yasmin, pra Ducarmo, pra Cida, pra Zefinha, pro Antônio, pro Daniel Soares de Oliveira, pro Luiz Antônio. Vamos orar pra Cícero e pro Adeilton, pra Adriana, pra Eduarda, pra Isabela e Carolina e Jurca. Vamos orar pra Manuela, pro Miguel e pro Eduardo, pro José Miguel, pro Donizete, pra Ana Lúcia, pro Jorge, pro Samuel, pra Valdir Leia, pra Vanessa, pra Melinda. Opa, a Melinda tá aqui em Araçatuba, ela é lá do Paraná, minha prima. E eu vou ver seu encontro com ela, pra nós colocar os patos em dias, né? Pro Lucas, pro Gabriel, pra Valéria, pra Rosa, pro Gustavo, pra Nicole, pra Brunielle, pra Vitória, pro Gabriel, pro Leonardo, pro Igor, pra Emily, pro Maurício, pra Sueli, pra Dagmar, pro Davi, Emanuel, pro Pastor Douglas e pra você que está aí ligadinho. Deixa eu mandar aqui meu bom dia pra Melinda, eu não sei se ela está assistindo a live junto com a minha irmã. Bom dia, Melinda! Que Deus te abençoe. Tereza, eu vou marcar, vou ver qual é aqui o dia que nós pode aí, vou marcar aí pra gente tomar um café do sábado, pra gente conversar um pouco com a Melinda e que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Poderoso, aquele que vive e reina, aquele que faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Eu quero ler, na palavra de Deus, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é no livro de Salmos. Capítulo 5 e versículo 3, diz assim, Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei, Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Amém? Então, vamos lá. Abra seu coração pra Deus e saiba que Ele está nos ouvindo e o salmista está dizendo que apresenta a Ele pela manhã as orações e vigia. Porque tu és um Deus que não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Mas o Senhor tem prazer e alegria, né? Quando um justo busca a tua presença, quando um fiel fala contigo. O Senhor é maravilhoso. Eita glória! O Senhor é poderoso. Falta bastante pessoas. Cadê esse povo, hein? Cadê o Anderson Jurca? Cadê a... Jane Carvalho? Cadê a Cris Mendes? A Adália Priscila? Cadê a Patrícia? Cadê a Lígia? Cadê o Valdir, a Maria Helena, a Adália? Olha o tanto de gente que está faltando, gente. Misericórdia. Falta muito, né? A Zezé Santos. Cadê esse povo, gente? A de Mendes. Cadê essa galera? Cadê o Marcos Gobe, hein? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas nós estamos aqui e os que estão e serão abençoados. Com certeza. Não é a quantidade, às vezes. É a qualidade. Às vezes tem poucas pessoas, mas foram as pessoas que Deus escolheu pra serem abençoadas nessa madrugada. Foram as pessoas que Deus disse assim, serão vocês que nessa madrugada receberão as bênçãos de Deus. E quem somos nós pra contrariar o desígnio de Deus? Quem somos nós? Somos um ser humano mais pequeno que existe sobre o planeta Terra. Sem Deus nós não somos nada. Nós não conseguimos sobreviver um minuto sem a graça de Deus. Sem o ar que respiramos. Sem o alimento cotidiano que ele põe na nossa mesa. Tudo acontece pela vontade de Deus em nossas vidas. Se nós temos o alimento, foi porque Deus quis que tivéssemos. Saúde, porque Deus quis que tivéssemos. Se nós temos a graça de Deus aqui, esse momento de encontro com Deus é porque ele preparou tudo isso pra nós. Queridos, não esquecendo que nesta oração de hoje e nas demais, eu quero que vocês me ajudem a orar pelo nosso irmão José. Ele é esposo da nossa irmã Rose, está no hospital, ele nos passou bem, foi pro pronto-socorro. Do pronto-socorro era duas horas da tarde, às sete da noite, veio pra Santa Casa. Está lá na Santa Casa fazendo bateria de exames, o médico suspeita de um início de AVC. Então vamos orar pelo nosso irmão José, pra Deus ter misericórdia dele, pra Deus abençoar a vida dele. Então vamos orar, queridos, e Deus vai fazer as bênçãos a cair dos céus. E nós vamos ser abençoados. Colocar aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, colocar aí os documentos, as chaves. Quem sabe hoje a tua fé está recebendo as tuas confianças e você nessa madrugada possa estar sendo abençoado com o milagre que você busca, que você espera, que você pede. Deixa eu dar aqui o meu carinho pra nossa irmã Paula. Oi Paula, bom dia minha querida. Ao rei, que Deus te abençoe em nome de Jesus. O Anderson está aqui, já chegou. Ele diz, não consigo assistir a live, pastor. Ô Anderson, o que que está acontecendo? Como que você não consegue assistir, Anderson? Fica firme aí que Jesus tem bênção pra você. Vamos continuar firmes até o final da live, que é no final que as bênçãos acontecem. Nós não podemos desistir nem desanimar. O diabo, ele tenta nos trair, tenta nos tirar da presença de Deus. Ele tenta lutar pra nós não sermos abençoados. Mas ele não consegue, porque nós estamos na presença de Deus. É só nós esforçarmos um pouquinho. Não dê lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vem com tudo. Ele vem pra derrubar, pra destruir. Ele vem pra tirar. Ele vem pra impedir as pessoas de ficarem na live. Ele vem colocando obstáculo. Ele vem fazendo tudo. Mas se você resistir, ele vai fugir de você. É só continuar firme. Não, eu vou assistir, vou orar, vou ser abençoado. As minhas filhas serão abençoadas. O meu lar será abençoado. E vai acontecer segundo a tua fé e vontade. Não é, Lourdes Cardoso? Pois bem. Então, vamos lá. Cadê o Alain? O Alain também faz tempo que não aparece aqui. Ô, rei! Vamos, Alain. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar o nome do Senhor enquanto está perto. O Senhor, ele tem bênção pra todo mundo. Os celeiros de Deus estão reprépios, cheios. Basta nós termos confiança. Colocarmos a nossa fé em prática. Exercitarmos a nossa fé. E tudo vai acontecer segundo a nossa vontade. Que Deus abençoe o nosso lar, a nossa família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos lá? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Coloca aí agora o teu coração na presença de Deus. O teu pedido. Coloca aí agora na presença de Deus. Se você tem aí um carnê pra pagar, uma prestação, um cartão de crédito. Está difícil? Coloca aí perto o celular. Nós vamos orar. E Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir umas condições. E você vai saudar a sua dívida. Em nome de Jesus. Creia no poder de Deus que ele vai te abençoar. Soberano e eterno Deus. Pai de graça, poder e de misericórdia. Tu és o Deus real, vivo e verdadeiro, puro e único. Estamos aqui, Senhor. Mais uma vez agradecido por esse dia. Por o dia que se findou. O dia que se iniciou. E cremos que vai ser um dia de bênção. Um dia de conquista, de vitória. Um dia de paz pra todos nós. Um dia de sonhos realizados. Um dia de amor, de bênção. Para toda a nossa família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas. Eu creio muito, Senhor, na tua graça divina. No teu amor, na tua misericórdia. Na tua paz. Por isso eu estou aqui. E creio que o Senhor está nos ouvindo e atendendo. Creio que Jesus está intercedendo por nós. Também creio que o Espírito Santo está guiando os nossos passos. Por isso nós não tropeçamos ainda e não caímos. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é conosco. O Senhor tem nos ajudado até aqui. E eu creio que continuará ajudando. Porque o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que te buscam. Aqueles que clamam. Muitos, meu Deus, estão nesse momento distante da tua palavra. Muitos, meu Deus, vão na igreja atrás de riquezas. Atrás de bens materiais. Atrás de fortuna. Muitos vão na igreja por status. Escolhem aquelas grandes igrejas para dizer. Eu sou da tal igreja. Eu pertenço a tal igreja. Mas muitos, segundo a tua palavra, me louvam com teus lábios. Mas os seus corações estão distantes de mim. Senhor, eu sei que o Senhor não quer quantidade. O Senhor quer qualidade. Por isso a tua palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E nós queremos fazer parte dos poucos escolhidos. Nós procuramos, Senhor, te servir com fidelidade. Buscar o Senhor com amor. Fazer a tua obra com prazer, com alegria. Não medir esforço, Senhor, para fazer a tua obra. Porque o Senhor é aquele que reina e vive para todos sempre. O Senhor é aquele que faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Por isso nós te amamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia que se iniciou em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado e nos guardado até aqui. Eu quero te pedir, nesse momento, em favor do nosso irmão José, que o Senhor, meu Deus, conceda a graça para ele que não seja nada, que não seja AVC, que seja apenas um mal-estar, que ele seja agora visitado pelos anjos e abençoados nessa madrugada por ti, que ele seja curado em nome de Jesus. Que o Paulo também, meu Deus, seja curado, meu Deus. Não permita que haja distúrbio na vida dele, que arranque essa convulsão, essas coisas ruins, que ele seja curado por completo em nome de Jesus. A Isaura, cura ela. O Joaquim, o Simo. Pastor Jaime, Senhor. Vai visitando a cada irmão nesse momento. Aqueles que já receberam alta, que já estão em casa, que o Senhor continue acompanhando e abençoando a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai amado, eu creio que o Senhor está agindo. E quando o Senhor opera, ninguém impede. O Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que nos protege de todos os ataques malignos. Quando o inimigo se levanta contra nós, o Senhor nos defende. O inimigo atira as frechas em nossa direção. Lança os dardos, mas o teu escudo nos protege. O inimigo arma cilada, arma laços para nós pisarmos e sermos apanhados. Mas o Senhor nos livra e nos desvia dessas armações. O inimigo levanta barreira e obstáculo para nós não conseguirmos sermos abençoados. Mas o Senhor derruba as muralhas, barreira que eles montam. E nós passamos para o outro lado, onde existe a tua bênção. O inimigo quer nos destruir, mas ele não tem poder sobre nossas vidas, porque nós somos guardados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu sei, meu Deus, que o inimigo tenta nos destruir, porque se ele conseguir nos destruir, ele está destruindo o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Mas ele não consegue, Senhor, porque o Espírito Santo, além de estar habitando em nós, ele luta para nos proteger, ele nos guarda. Enquanto Jesus também, do nosso lado, está nos protegendo e está intercedendo por nós a destra do teu altar, a direita do teu trono. E o Senhor está sentado, nos ouvindo, olhando em nossa direção e com compaixão o Senhor tem respondido, o Senhor tem nos atendido. E eu te louvo e te agradeço por isso. Pai, tem coisas que acontecem em nossas vidas que nós ficamos sem entender. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor não erra. Tudo que o Senhor fizer está bem feito e perfeito, porque o Senhor não é um Deus que falha. O Senhor é um poderoso. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor tem a ciência nas mãos. O Senhor tem a presença em todos os lugares. O Senhor tem o conhecimento. Muitíssimo obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Eu te agradeço e te dou, meu Deus. Graças por estar, meu Deus, aqui vive com saúde. Eu te louvo pela minha esposa, pelas minhas filhas, Renata Rafaela e pela Gislaine. Eu te louvo, meu Deus, pela vida das pessoas que estão aqui. E que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida do Marcos Pereira Roque, o nosso irmão Marcos que está na live. Que o Senhor abençoe a tua esposa James. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor abençoe todos os irmãos da igreja, testemunhas de Jesus. Que o Senhor visita, meu Deus, a cada uma dessas pessoas que ali congregam. E que sejam eles abençoados. Meu Deus, dê a oportunidade para que eles venham adorar a Ti conosco no dia 1º de julho. É o sábado que nós marcamos, Senhor, para esse grande encontro dos adoradores. Eu espero, Senhor, que essas pessoas venham adorar a Deus conosco. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão na live orando nesse momento. Abençoe a Ivanilde, o Marcos, a Heloísa, a Mariana. Abençoe, meu Deus, o meu genro, o Roberto, o Gilberto, a Eliane. Abençoe a Graziella, a Isabela e a Letícia, o Diego. Abençoe, meu Deus, o Samuel, a Caroline. Abençoe a Rebeca, abençoe as nossas crianças, meu Deus. Abençoe a Manuela. Abençoe o Miguel, o Eduardo. Abençoe a Heloísa, a Mariana. Abençoe a Isis. Abençoe a Beatriz, a Bianca. Abençoe a Helena. Abençoe, meu Deus, a Duda. A Vitória Castilho. Abençoe a Yasmin. Abençoe a Ana Laura, o Pedrinho. Abençoe a todos, meu Deus, as nossas crianças. Cubra com a Tua Graça Divina, com o Teu amor. Cubra com a Tua Paz, com a Tua bênção. Que o Senhor abençoe o Anderson Jurka, meu Deus. Com a Sua família, com as Suas filhas, com a Sua mãe, com a Sua família toda. Em nome de Jesus. Pai, derrama da Tua Graça infinita sobre todos que estão aqui orando comigo nesse instante. Eu Te louvo, Senhor, pela vida dessas pessoas. Eu Te agradeço, meu Deus. Por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossos sonhos. Visita a nossa irmã, Luiz Cardoso, o Júlio, a Michele, o Alex. Visita, meu Deus. Cubra com a Tua Graça a Sueli, a Nádia e as crianças. Abençoe a José Dilma. Abençoe o Edivaldo. Abençoe as filhas, o filho, a Noris, o Gênes e os netos. Vai visitando, Senhor. Abençoe a Marineide, Senhor. Abençoe o Carlos Antônio, o Antônio Carlos, o Eduardo. Abençoe, meu Deus. A Júlia. Abençoe, meu Deus. As crianças. E abençoe a outra Nora, meu Pai. Em nome de Jesus. Cubra com a Tua unção, com o Teu amor, com a Tua bênção, com a Tua paz. Abençoe a minha irmã. Cura ela da coluna. Tira a infecção. Tira a infecção do nervo ciático. Cubra ela com o Teu sangue, com a Tua paz. Paz com o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai amado e bendito. Eu clamo, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu clamo, meu Deus, por Senhor, para nos abençoar. Abençoa, Jesus. Derrama da Tua unção bendita. Derrama do Teu amor. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre nós. Derrama da Tua unção bendita, meu Pai. Ó, Pai amado e bendito. Eu creio muito, Senhor, na Tua graça. Abençoa a Paula, o Alain e a família, Jesus. Estenda as Tuas mãos potentes e abençoadoras. Que o Senhor, nessa madrugada, esteja, meu Deus, ungindo o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves que foram colocadas ali. Meu Deus, visita o nosso irmão José lá no hospital onde ele estiver. Que o Senhor retire, Senhor, toda a enfermidade. Cura para a glória e honra do Senhor. Cura todos os que estão enfermos nesse momento. Que haja bênção e paz entre nós. Que haja bênção no nosso lar, no nosso dia. Que o Senhor abençoe todos os nossos filhos, Senhor. A nossa família, em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E assim seja. Amém. Queridos, antes de nós tomarmos a nossa água, eu quero lembrar a vocês que dia 1º de julho é o nosso encontro. 1º de julho, nós vamos encontrarmos com Deus na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarama, Arassatova, São Paulo. O nosso culto de adoração começará às 19h. E vocês devem estar ali. Vai estar pregando a palavra de Deus, o pastor Felício. E também haverá vários cantores e adoradores. Eu acredito que todos vocês serão abençoados. Vai ter a unção com o perfume de Israel. Vai ter também pastores orando. Pastores abençoando a vida de vocês. E vai ter a benção de Deus para nossas vidas. Como todos os anos nós fazemos, cada casal, cada duas pessoas levam um prato de salgado e um refrigerante. Se a família é maior, leva um pouco mais de salgado para depois do culto nós nos continuarmos na alegria ali e comermos ali esses salgados e tomarmos esse refrigerante. Então, deixa eu falar para vocês. O mais importante ainda, nós escolhemos essa data primeiro de julho. Por quê? Porque vai estar acontecendo nessa data a nossa milésima live. A live de número mil que eu vou fazer à meia-noite. Se os irmãos já forem embora, vão assistir lá nas suas casas. Se estiverem na igreja ainda, nós faz na igreja. Não tem problema algum. Mas nós vamos comemorar a milésima live. Olha que benção. Que data especial. Que dia especial que Deus está nos concedendo. Ô Marcos Pereira, já não é de à toa que tu tem meu sobrenome, rapaz. Então, tu venha com a família. Eu já convidei a missionária Maria Inês. Traga ela, convide. Eu já convidei o pastor Paulo e toda a congregação a testemunha de Jesus. Espero que todos vocês estejam ali para adorar a Deus com a gente. Amém? E todos que estão na live já sabem. É um compromisso que nós temos de adorar a Deus uma vez por ano juntos. Então, todos estão convocados para esse dia, esse momento tão especial e oportuno que Deus nos está oferecendo. Bom, colocou teu copo com água aí? Se você colocou, toma tua água com fé. Acredite no poder de Deus e no poder da oração. E Deus vai te visitar agora em nome de Jesus. Toma tua água. Que Deus te abençoe. Receba aí as bênçãos de Deus agora. Eu profetizo sobre a tua vida. As bênçãos dos céus. Que muita paz aconteça na tua vida no dia de hoje. Muitas realizações de sonhos. Milagres. Cura. Benção. Prazer, alegria, felicidade. Junto com a sua família. Amém? Receba e toma posse aí da tua bênção em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela tua companhia. Espero vocês meia-noite para junto nós voltarmos a orar e sermos abençoados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até meia-noite. Beijo no seu lindo coração. Amém? Amém. Em nome de Jesus sejam abençoados. Amém.